E desgraça, misericórdia É pior, é ouvido Tô foda Tô foda Tô foda Tô foda Sonic De novo a Márbago O assistente Snitzi Sao Olha ele lá Sumiu Chegamos ao final Now the world don't move To the beat of just one drum What time be right through you Nem na- Nossa que bosta Hahahaha Prepare-se para ser destruído pelo robô Fogo Doctor Octagonal E aí, ele vai me queimar com lança-chamas por acaso? Lança-chamas É claro Ah, ácido, granadas incendiadas Acertou, miserável Estou lascado A Uh Ou Sou foda Não Um Tchá Tchá e sobre daqui mano Fg Olha a pedra Morre Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Meu Deus, não! Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Oi, amigão, como se sente? Eu tô bem. Certamente que sim. Hein? Eu sou Amy Rose e vim fazer o teste para o papel de assistente. Pare de adonar. Chegamos ao final. E aí Do- 不好 granny Si! E aí Aí depois